Oi, eu sou a Ju e eu tô de volta com mais um Pronto Falei. Volta e me pego refletindo sobre o WhatsApp, a relação que ele faz as pessoas terem entre si. Eu acho que eu pude acompanhar aí essa evolução da tecnologia, porque o meu primeiro celular, ele só tinha uma cor, tinha cor branca, tinha cor azul, verde, pixelado, era bem diferente do que é agora. Eu lembro que a pessoa só podia responder uma mensagem se ela tivesse crédito. Então eu mandava mensagem, eu não tinha certeza, primeiro, se a pessoa tava com sinal pra mensagem chegar e se a pessoa ia poder me responder por ter créditos ou não. Ou seja, eu não tinha aquela ansiedade. Depois eu lembro que teve um lance aí de mensagem a cobrar, que aí se a pessoa não tivesse crédito, ela podia te mandar mensagem, aí você gastava do seu crédito pra abrir. Tudo era bem mais devagar. Tanto tempo de você digitar até a mensagem ser enviada, até a pessoa receber lá e abrir. As pessoas não tinham esse compromisso de levar o celular no bolso e a qualquer momento estar falando com as pessoas. Hoje em dia você vê que é um acessório de bolsa, você vê que muitas pessoas usam até na mesa, do lado da faca, do lado do garfo. E é engraçado, assim, ver como realmente as coisas evoluíram. Todo mundo hoje em dia tem o WhatsApp. Isso é bom porque ajuda na comunicação, você pode falar com a pessoa a qualquer momento, a pessoa pode te responder a qualquer momento. Porém, tem alguns pontos aí que a gente tem que refletir. Grupo de WhatsApp é uma bagunça. Por quê? Grupo de família geralmente fica aquelas carinhas, né? Os emojis. Tem que traduzir uma mensagem, um monte de emoji em sequência, você tem até preguiça de ver pra tentar entender. Eu não sei por quê, mas as pessoas às vezes preferem se comunicar pelas carinhas. Ao mesmo tempo que essas carinhas ajudam muito pra ajudar naquela ironia. Muitas vezes, eu pelo menos me sinto assim, não sei se você se sente, a gente põe uma coisa séria, a gente quer falar alguma coisa. Silêncio. Aí vem alguém e coloca o banana de pijama dando estrelinha numa floresta encantada. Nossa, bomba! Todo mundo começa a falar, interagir, mandar coisa, mandar outra. Aí você fala silêncio. Muitas vezes, a gente cria grupo pra quê? Pra você ter contatos em comum com o assunto comum. Acaba virando sempre bagunça, assim, as pessoas saem do foco, assim, do grupo. O grupo, na verdade, é pra você mandar besteira pras pessoas rirem. Porque quando você manda coisa séria ou coisas dentro do assunto que foi pra criar o grupo... Silêncio. É incrível, é incrível. Tem aquelas pessoas que não ligam muito pro WhatsApp, tipo, elas não acompanham o grupo, silenciam todos os grupos, aí eu me pergunto. Se você silencia e, tipo, não liga, pra quê que você tá no grupo? Porque acaba que as pessoas também levam isso pro pessoal. Ah, Silvana, nunca lê as mensagens. Ah, não sei o quê. Porque aí você acaba perdendo informação, porque se você tá no grupo, tem algum aviso ou alguma coisa combinada, dá a entender que você leu, se você tá no grupo. Se você não acompanha, as pessoas não vão adivinhar que você não leu, entende? É muito mais fácil as pessoas saberem que fulano não tá no grupo, então vão mandar uma mensagem direta pra você. Mensagem de áudio. Mensagem de áudio é prática porque você tá correndo, você tá com uma mão só, você tá com preguiça de digitar, qualquer coisa, você tá sem óculos, aperta lá o botãozinho e já é. Qual a parte negativa? Tem gente que manda 9 minutos de áudio ou disfarça aquela, tipo, eu, que manda picadinho, tipo, 500 áudios de 1 minuto. Não sei se é por causa do iPhone. Muitas vezes a gente tá falando e o WhatsApp decide mandar mensagem por você. Você tá no meio do negócio e ele simplesmente manda. Foto e vídeo. Também tem essa praticidade de você tá numa loja, você quer a opinião de uma amiga, você vai e tira a foto do negócio, já manda, ela já te responde. Qualquer coisa que você queira dividir com alguém, se você tá num lugar legal, se você lembrou da pessoa com tal coisa, você manda. Qualquer tipo de piada, mensagem de bom dia, quando vira bagunça, só por Deus. Se você deixa no automático pra baixar vídeo e foto no seu celular, você tá perdido. Porque vai virar uma zona e você fica naquilo. Você não sabe de onde veio aquela foto porque você não acompanha todos os grupos. Lota a memória do seu celular. A memória do meu celular tava acabando, eu fui olhar no WhatsApp, tinha quase 2GB de conversa, meu Deus do céu. E tem essa ferramenta tecnológica de te avisar se a pessoa recebeu, visualizou, só que causa essa ansiedade, causa esse conflito de como que a pessoa vai interpretar você visualizar e não responder. A pessoa pode ficar super preocupada porque você não recebeu a mensagem, ai meu Deus, será que ele tá bem, ele tá sem internet, será que quebrou, será que ele foi assaltado, será que ele caiu, será que ele morreu. Eu acho que todo mundo às vezes fica com essa impressão. Mas é bem ruim, assim, você começa a levar pro pessoal. Você vê que a mensagem foi enviada, foi recebida, foi visualizada. Se a pessoa não responde, você leva pro pessoal porque ela não quer falar com você ou porque ela não gosta de você. Mas é muito ruim você ter a sensação de que a pessoa viu e não quis te dar atenção, não ligou, não quer falar com você. É muito estranho. Ele cria esse laço de como se a pessoa realmente estivesse ali com você, tivesse a obrigação de te responder logo depois de ver. Ao mesmo tempo que eu não entendo porque as pessoas estão ocupadas, pra que que elas abrem a porcaria da conversa e fecha. Se a pessoa não vai poder responder, abre depois. Porque é muito ruim, cara, você visualiza. Aí muitas vezes a pessoa vai, ah, foi pra ver o que que tinha. Aí a pessoa vê o que que tinha e esquece de te responder. E ao mesmo tempo tem aquele negócio, né? Visualizou e não respondeu e tá online. Ah, tá falando com os outros, mas não tá falando comigo. É uma treta. Dá uma treta. Altas treta. As conversas bafo. Você pode tirar print e mandar pra amiga, cara. Print é a melhor invenção dos últimos tempos. Você não precisa resumir, cara. Tem gente que fala, ah, vou mandar áudio. Aí vem aquele áudio de 10 minutos. É muito mais fácil. Você tira um monte de print lá da conversa inteira, manda pra pessoa, a pessoa lê na hora que ela puder. Prático, é rápido. E você já manda pras amigas tudo ficar atualizado. Dos crushes, da fofoca, da treta. Tudo em excesso, na verdade, eu acho que faz mal, né? Inclusive internet, etc. Mas eu acho que é uma ferramenta muito boa. Tem suas vantagens, apesar das desvantagens serem causadoras de treta. Só promete uma coisa pra coleguinha. Se esforce pra não deixar as pessoas no vácuo. Não vamos deixar o WhatsApp causar tretas entre nós. Vamos levar ele de forma saudável. É um mal necessário. Pros dias de hoje, principalmente, que é essa correria. Então, quanto mais prático, melhor. Então, usem com moderação. Não levem pro pessoal e não deixem de responder. Se visualizou, responde. E é isso. Pronto, falei. Esse foi o vídeo dessa semana. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de dar um like aqui embaixo. Se inscrevam pra não perder nenhuma novidade. Quem tiver sugestões para novos vídeos, pode me mandar por aqui ou pelas redes sociais. Não esqueçam de me seguir por aqui. Semana que vem tem vídeo novo. Tchau. 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 Tchau.